Depois do calorão, o temporal, chuva forte, raios e granizo provocaram destruição e transtornos na Grande Vitória. Um muro desabou e atingiu uma pessoa que estava no ponto de ônibus. Houve queda de energia, de árvores e alagamentos. Em Camburi, a cobertura de um quiosque foi destruída. Identificados três suspeitos de envolvimento na morte da jovem Emily. Ela foi morta ao sair de um baile funk. Um dos acusados está detido e conta como foi a abordagem à jovem, mas ele nega que tenha participado do assassinato. Fuma a ser móvel no combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite o Zika vírus. No estado, oito mulheres em gestação estão com bebês com microcefalia. Casal é preso acusado de aplicar golpes. Eles contratavam um motoboy para retirar talões de cheques em bancos. No momento da prisão, estavam na porta de uma agência bancária. Mulher é espancada por dois homens na serra. Ela foi acusada de roubar um aparelho celular. Os acusados ameaçavam matar a vítima a golpes de facão quando a polícia chegou. Nenhum aparelho foi encontrado. E mercado de trabalho e maturidade. O país envelhece e a tendência de valorização e oportunidades para os mais experientes. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Depois do calor sufocante, o temporal. Chuva forte, raios e granizo mudaram a segunda-feira do capixaba. Muro, árvores e teto de quiosque desabaram. Uma pessoa se feriu, ruas ficaram alagadas, houve queda de energia. A tarde virou um caos. Quatro horas da tarde, horário de verão e já parecia noite. Raios, trovões e uma chuva intensa. O temporal não durou nem meia hora, mas foi o suficiente para provocar muito estrago. Na orla de Camburi, quiosques destruídos. No bairro Itararé, em Vitória, mais destruição. A ventania derrubou o muro do Clube Caxias. Em Bento Ferreira e no bairro de Lourdes, os moradores registraram a chuva de granizo. Em São Pedro, muita correria e ruas alagadas. Não foram nem 15 minutos de chuva intensa. Olha só a situação aqui da avenida principal de São Pedro. Já está tudo alagado. Ali, olha, os carros passam e jogam água longe. Inclusive, a viatura do G.O. acabou de passar agora. As pessoas correram para baixo das marquises para tentar se proteger. Foi muita correria mesmo, uma loucura. Ninguém esperava, foi tudo muito rápido, né? Ali na calçada, o que a gente percebe agora também, é o pessoal fazendo a limpeza. Olha quanto lixo ficou acumulado. Por causa do temporal, alguns bairros da Grande Vitória ficaram sem energia. Pois é, a pessoa ferida na queda do muro passa bem. E por causa do apagão, as provas do vestibular da UFES foram interrompidas por aproximadamente 25 minutos. A assessoria da universidade informou que não houve prejuízo aos candidatos, já que o tempo foi compensado. A EDP-CEL se esclareceu que já houve reforço das equipes técnicas para normalizar o fornecimento. E nós fomos até o Incaper entender o porquê dessa chuva tão forte e do granizo, que há muito tempo não se registrava por aqui. Jorge, nós viemos aqui no Incaper atrás de explicações. Houve até relatos de granizo na Grande Vitória, como vocês viram ao longo do jornal. Realmente houve relatos de granizo, mas infelizmente não disponhamos de equipamento para fazer essa medição. Realmente, dependemos de vídeo, fotos. Mas realmente, granizo está relacionado à nuvem de tempestade, que foi o que aconteceu hoje na Grande Vitória. Havia previsões para pancada de chuva em grande parte do estado. E uma nuvem se desenvolveu na região da Grande Vitória, onde acabou ocasionando granizo, como foi relatado. E rajadas de vento também e chuva. Mas infelizmente ainda não tem valores. E então, com o calor de ontem, com a umidade também, você acaba ocasionando essas tempestades. Agora, o que todo mundo quer saber, amanhã e ao longo da semana, há previsão de mais temporais? Então, para a região da Grande Vitória, amanhã ainda há previsão de chuva, mas não pancada de chuva. Uma chuva mais leve, devido a esse sistema frontal que vai estar passando sobre o estado. Ao longo da semana, a tendência é que diminua a chuva e as pancadas de chuva ocorram somente na região serrana. Obrigada pelas informações, Pedro. Então, vocês viram aí que é bom sair de casa preparado. Pois é, o domingo foi abafado na Grande Vitória com máxima de 38 graus e sensação térmica de 41. De acordo com o Incaper, o recorde de calor foi no dia 15 de novembro com 39 graus. Hoje, no norte do estado, Linhares e São Mateus registraram recordes de temperatura. E para amanhã, o vento deve mudar de direção entre a noite de hoje e a madrugada, diminuindo o abafamento na maioria das regiões. O sol aparece pouco e chove de forma isolada em alguns momentos. Casal é preso suspeito de dar golpes. Eles contratavam uma empresa de motoboy para retirar cheques em bancos. Mas toda a documentação seria falsa. No momento da prisão, eles estavam na porta de uma agência bancária. O casal de golpistas foi detido na porta de uma agência em Itapuã, Vila Velha. Segundo a polícia, Rubens Cândido Nunes, de 67 anos, e Flávia Luzia Mendes Silva, de 23, falsificavam assinaturas de empresas da Grande Vitória e contratavam motoboys para retirar talões de cheque em agências bancárias. Se não conferir a assinatura, na verdade, quem vai pagar o parto vai ser o motoboy. O motoboy vai voltar com essa documentação. Voltando com essa documentação, eles não têm o talonário. Se a assinatura que tiver no documento conferir, eles pegam o talonário e o talonário é entregue. Eles fazem uma assinatura qualquer para ver se o banco não confere a assinatura e cede o talão para o motoboy que é contratado. De acordo com os militares, Flávia usava a identidade falsa e morava em Brasília. Veio para o Espírito Santo a convite de Rubens só para aplicar os golpes. O casal foi descoberto porque o motoboy desconfiou do modo como agiam. Desde a primeira vez que um amigo nosso foi no banco do Itaú, chegou lá com os documentos que ela tinha dado e chegou lá e não batia. Aí o gerente pegou e desconfiou e falou, não, isso aqui não tem como retirar, não existe essa pessoa. Aí esse amigo nosso desconfiou, ligou para o nosso patrão e chamou a polícia. Aí da primeira vez ela sumiu. Aí novamente agora ela veio e contratou a nossa empresa de novo. Rubens ainda teria dito aos militares que trabalha como artista plástico. A polícia investiga outros crimes. A gente pegou uma caderneta dele dentro do veículo com vários endereços de firmas, razões sociais e um ok do lado. Quer dizer, se tem um ok é porque o golpe deu certo. Polícia identifica três suspeitos de envolvimento na morte da jovem Emily da Silva. Um deles foi detido, negou participação no assassinato, mas deu detalhes sobre a noite do crime. Este é um dos três suspeitos de participarem da morte da jovem Emily Mariano da Silva, de 15 anos. Ele se chama Patrick Neitzel, tem 30 anos e trabalha como pedreiro. O senhor conhece os outros dois? Não, eu conheci nesse dia. Porque eu estava no barzinho primeiro e o Moreninho conhecia ele. Então eu podia sentar perto, beleza. Porque aí foi para o outro barzinho e o Moreninho, outro Branquinho, a gente pediu informação e acabou ficando com a gente. E aí eles conhecemos isso aí, questão de horas. A polícia ainda vai confirmar as informações do depoimento do Patrick. Na versão dele, os três e a jovem usaram cocaína e queriam fazer sexo. Mas na hora, o combinado deu errado e ele foi embora. O Branquinho pediu para o Moreninho, que estava ficando com ela nessa hora lá, que se tivesse como eu chegar e fazer um rock com ela e tudo mais. Aí o Moreninho ia falar com ela, a gente ficou esperando a resposta e tal. E ela disse que foi abandonada pelo namorado dela dentro, a prima, eu acho, que deram muita vodka para ela, ficou doidão. O Milano chamou a gente para ir para o meio do mado, atrás ali, para ser a resposta do Branquinho. E aí o que acontece? Depois dali, fomos lá para trás ali, no terreno baldio ali. Foi quando esse lá achou ruim comigo, queria me bater, foi que eu saí correndo. O corpo de Emily foi encontrado no dia 25 de novembro em um terreno atrás do náutico. Depois de já ter prendido o primeiro suspeito de participar do crime, o próximo passo é identificar e capturar os outros dois. Só que, como aparentemente os três não se conheciam, fica mais difícil chegar até eles. O que dificulta um pouco essa investigação é que os três se conheceram ali, naquele dia, naquele local do crime. Então isso dificulta, porque quando são três pessoas que já se conhecem e praticam o crime, quando você prende uma, fica muito mais fácil você identificar as outras duas. Estes são os outros dois suspeitos. O de pele clara seria morador de Campo Grande, em Cariacica, e teria uma moto. Já o de pele escura seria morador de Viana, em uma residência de dois andares, em que embaixo ficam os pais dele. Por meio desses retratos falados, a Polícia Civil espera que a população possa ajudar na identificação. Vamos pedir à população que estejam vendo essa reportagem, que ligue ou aqui para a delegacia, ou para o Descdenúncia, ou até mesmo acesse a minha página na internet e faça uma denúncia de quem são esses dois. Porque a pessoa vai estar fazendo um bem, porque esses dois provavelmente tiraram a vida dessa moça. O combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite o Zika vírus. Os últimos dados divulgados pela Secretaria de Saúde mostram que aqui no Estado, oito mulheres em gestação estão com os bebês com microcefalia. O Estado já decretou situação de emergência. Não se espante se alguém passar na sua rua vestido desse jeito. São os agentes da Prefeitura de Vitória. O fumacê móvel é mais uma arma usada no combate ao mosquito Aedes aegypti. Esse trabalho é necessário porque 70% dos focos do mosquito estão dentro das casas. O que a senhora achou dessa ação de hoje? Eu acho bom, né? É porque evita doença na gente, em qualquer pessoa, né? Essas ações sempre acontecem em dupla. Um agente guia, vai abrindo espaço, afasta as pessoas, principalmente idosos, crianças e gestantes. Vê se tem animais no caminho, também orienta os moradores a saírem das janelas. Enquanto isso, o outro agente pulveriza o inseticida. Essas ações são feitas com base nos casos suspeitos de Zika que chegam até as unidades de saúde. No Espírito Santo, já são mais de 200 casos suspeitos da doença. A preocupação com o surto de Zika é tão grande que os amigos do TN passaram a fiscalizar os vizinhos. Esses flagrantes foram enviados para o nosso WhatsApp. São terrenos cheios de lixo, pneus em córregos e até uma piscina com possíveis focos do mosquito. O Fábio não dá bobeira. Em casa e no serviço, faz a parte dele. Latas, pneu, tudo furado. E água, parada, nada. A não ser da caixa d'água e bem lacrada. Entre os sintomas da doença estão febre baixa, dor de cabeça e dor muscular. Aos primeiros sinais, procure um médico. E não se esqueça, o combate ao mosquito transmissor do Zika vírus é dever de todos. A medida que é efetiva e a mais eficiente é a eliminação dos criadouros. Para que a gente não tenha nem o ovo nem a larva. Ou seja, a gente corta, a gente quebra o ciclo biológico do vetor transmissor no momento em que ele é mais frágil. Que é de ovo e de larva. Então, essa é a principal medida. É essa que a população tem que se engajar com o poder público para que a gente possa vencer essa luta contra o mosquito. A população brasileira está envelhecendo acima da média mundial. E uma tendência é que o mercado de trabalho absorva cada vez mais os que já caminham para a chamada terceira idade. A vantagem pode estar na experiência. Esse é o Jorge. E esse é o José. Um tem 51 anos de idade. E o outro tem 53. Você está vendo que eles estão aí, né? Na atividade, varrendo, limpando. Não é só porque eles passaram dos 50 que vão fazer corpo mole? Claro que não. Aqui, meu amigo, o que tem de sobra é gás para trabalhar. A gente não trabalha demais, na verdade. A gente mais anda do que trabalhar. Porque praticamente a gente tem que estar corrigindo canto por canto para ver o que tem para fazer, o que não tem. Então, o serviço nosso só cansa mais as pernas. Porque nós temos que subir escada e descer. Mas o serviço mesmo é o serviço de criança brincar. Ah, e tem mais, viu? Pergunta para o Jorge se ele gosta de férias. Não. Quando ela manda eu tirar as férias, eu corro dela. Por quê, rapaz? Porque eu não gosto de ficar em casa. Porque eu não sei ficar parado. Me dá frição. Os dois trabalham num shopping da capital há mais de um ano. E são funcionários exemplares. Eles vestem a camisa da empresa, dão conta do serviço e se cobram bastante. Eles se cobram. A gente gosta muito desse desempenho. Resolvem as coisas com a rapidez que a gente quer. Então, isso nos ajuda muito a ter um desempenho muito bom aqui dentro. Isso não é só porque a pessoa passou dos 50 que perdeu o valor. Aliás, uma pesquisa mostra que o nosso país está envelhecendo, viu? E a gente precisa se adaptar a essa realidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o número de idosos está crescendo muito aqui no Brasil. O relatório diz que a quantidade de pessoas acima dos 60 anos deve triplicar até 2050. E não se engane, tá? O mercado tem vaga para todo mundo. Eles representam mais de 23% dos trabalhadores hoje inseridos no mercado. Então, diversas razões levam a isso. Primeiro, o aumento da longevidade. A expectativa de vida é crescente. Então, tem cada vez mais idosos que acumulam experiências, expertise e, claro, querem contribuir para o mercado de trabalho. Tem pesquisas que demonstram que a qualidade do serviço desses profissionais é superior. Viu só? Nunca é tarde para quem tem disposição. Eu cheguei 5h40, vou para o banheiro, do banheiro vou para a praça, da praça vou para fora, faço tudo. Tem corpo mole não, né? Não, comigo não. Três horas de terror nas mãos de dois agressores. A mulher foi brutalmente espancada na serra. Os machucados e os hematomas estão por todo o corpo. Os olhos estão tão inchados que as lágrimas têm dificuldade em sair. As lembranças da madrugada vêm misturadas aos prantos. Falei, meu Deus, eu vou morrer, meu pai, eu tenho duas filhas para me criar. Esta é Michele de Souza Furtado, de 28 anos, auxiliar de lavanderia. Ela tem medo e vergonha de mostrar o rosto surrado após a sessão de tortura. Ela quase foi morta por um facão e um canivete somado ao ódio e à covardia. O motivo, nada justifica tamanha barbárie, mas foi por causa de um aparelho de telefone que ela afirma não ter furtado. A versão deles que eu tinha roubado um celular, eu falei, gente, eu tenho meu celular aqui, pra que eu vou fazer isso? Aí ele falou assim, você pegou assim. Aí eu estava vira embora, eles me jogaram no carro. A tentativa de homicídio foi dentro deste carro. Michele, o dono do veículo, Walter Alcântara Júnior, de 43 anos, e o amigo dele, Juliano Lessa, estavam num forró em Planalto Serrano. Michele conta que foi Juliano quem a acusou pelo sumiço do telefone. Só que pela desconfiança, a jogaram no carro e participaram da monstruosidade. Uma testemunha acionou o Ciodes e avisou que uma mulher havia sido sequestrada. Os suspeitos foram detidos e o aparelho de telefone não foi encontrado. A polícia chegou na hora. Aí atuaram esse fragante, porque eles viram, não tem? Porque eles estavam me agredindo muito e eu já estava sem força, já, não tem? Se a polícia não tivesse chegado? Eu tinha morrido. Os acusados continuam detidos. A seguir, é enterrado o corpo de secretário de São Mateus. Ele foi roubado e assassinado por dois jovens. A gente já volta. Foi enterrado hoje o corpo do secretário de meio ambiente de São Mateus. Ele foi enforcado por dois criminosos. Antenor Malverde, filho de 55 anos, estava desaparecido desde sexta. Ontem à tarde, dois jovens de 21 e 18 anos levaram a polícia até o local onde o corpo estava enterrado, em Cova Rasa, em Nova Venécia. Os suspeitos contaram que queriam o carro e o dinheiro do secretário. O secretário foi enforcado com um cinto até a morte. O veículo dele foi negociado com um morador de Ecoporanga. Foi ele que, desconfiado do negócio fácil, avisou a polícia. Antenor também era professor universitário. Ele deixa mulher, dois filhos e um neto. Obrigado por assistir ao Jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri